Música Alô galera, pra quem não me conhece, é Endrigo Manhãs, participando aqui do primeiro concurso Eu Amo Rio de Janeiro, uma iniciativa da Kutini, do Renascença Samba Clube, da Globo Rio e do Imagina Rio, uma coisa maravilhosa pra gente, que é compositor, e que infelizmente no Brasil a gente não tem a repercussão que a gente deveria ter. Então a gente tá aí pra mostrar isso e provar que o samba que era de raiz cresceu, deu fruto e a semente tá aí plantada pra gente crescer. Música Paciência meu Deus, paciência, a penha está de cascadora, mas disse pra glória que vai melhorar, Mandou o compadre Honório pedir piedade, que a Santa Tereza nos salve dessa irajá. Paciência, paciência meu Deus, paciência, a penha está de cascadora, mas disse pra glória que vai melhorar, Mandou o compadre Honório pedir piedade, que a Santa Tereza nos salve dessa irajá. Marechal já mandou procurar o Vicente, pois Carvalho não se encontra em praça seca. Laranjeira está dando caju, ó meu Deus que será da mangueira, gravaram a cruz do Osvaldo lá em Madureira. Laranjeira está dando caju, ó meu Deus que será da mangueira, gravaram a cruz do Osvaldo lá em Madureira. Dizem que em Campo Grande, quando era campinho, um jacaré passou, desceu pelo rio das pedras, direto pra ilha do governador, mas bonito foi Padre Miguel que para São Cristóvão uma missa rezou. Encantado ficou ao rever a beleza do Santo Cristo Redentor, paciência, paciência meu Deus, paciência, a penha está de cascadora, mas disse pra glória que vai melhorar, Mandou o compadre Honório pedir piedade, que a Santa Tereza nos salve dessa irajá. Laranjeira está dando caju, ó meu Deus que será da mangueira, gravaram a cruz do Osvaldo lá em Madureira. Dizem que em Campo Grande, quando era campinho, um jacaré passou, desceu pelo rio das pedras, direto pra ilha do governador, mas bonito foi Padre Miguel que para São Cristóvão uma missa rezou. Encantado ficou ao rever a beleza do Santo Cristo Redentor. Encantado ficou ao rever a beleza do Santo Cristo Redentor. Encantado ficou ao rever a beleza do Santo Cristo Redentor. Obrigado gente! Agradecer pela oportunidade de mostrar um samba novo pra uma galera consciente, que gosta do samba e que está aí pra consumir coisa boa e fazer essas coisas aumentarem, fluírem e acontecerem. Coisa que no Brasil já tem um tempo que não acontece. Queria só agradecer Globo Rio, Imagina Rio, Cultine, Renascença, galera da Roda, Moacir Luz, sonho realizado em tocar aqui. Coisa dovos do Estado